A chuva deu uma trégua e centenas de pessoas prestigiaram o desfile do 20 de setembro na manhã desse domingo, na avenida Edivaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre. O desfile, dividido em cívico-militar, temático e tradicional, contou com a participação de mais de duas mil pessoas. O governador José Ivo Sartori acompanhou a passagem de militares, civis e tradicionalistas. Os farroupilhas deram uma demonstração de que quando foi preciso parar, sentar e encontrar a paz, fizeram a unidade para a construção da paz do Rio Grande e do Brasil. Os festejos farroupilhas se encerraram com o apagamento da chama crioula no final da tarde no Palácio Piratini.